O Nacional vai formar o Muramense. Curiosamente, a vitória com o Muramense tem nesta liga de tempo internacional. Quais são as expectativas para este jogo? As expectativas são aquelas que temos para todos os jogos, que é conquistar os três pontos. Já temos vindo a melhorar nos últimos jogos e este é mais um jogo que queremos ganhar. É diferente do Setúrbol. Fica-me um tónico para esta segunda volta. Sim, queremos dar um rumo diferente e começarmos da melhor maneira, que foi com a vitória. E espero que consigamos muitas mais aqui para a frente, porque acho que nos veio dar mais confiança e mais confiança também individualmente. Sim, quanto matematicamente for possível, acreditamos e nunca deixámos de acreditar mesmo na situação que estávamos, porque confiávamos no grupo e tínhamos plena consciência que temos qualidade para conseguir melhores resultados. E eles estão a começar a aparecer. Primeiro temos de pensar em nós próprios, não vamos pensar nas outras equipas. O que temos é de conquistar o máximo de pontos e no final do campeonato, vemos se conseguimos ou não a objetiva que nos propusemos no início da temporada. Cadêias, hoje é um dia do mercado, alguma proposta? Que eu saiba, não chegou nada ao clube e também sinto-me bem no clube, por isso tenho mais de um ano de contrato e estou a pensar exclusivamente no Nacional. Muito obrigado.